Bom, vamos lá fazer um vídeo aqui pra atualizar minha conta, o que que tem, que não tem, o que que vídeo eu vou tá postando agora, ultimamente tô fazendo mais live mesmo, acabei de logar, tá até zero tudo, zero aí não joguei nada, vou jogar um pouco, vou gravar um pouco, não sei se talvez eu vou fazer live, nem sei quando eu vou fazer esse vídeo, mas enfim, já postei dois hoje, postei um de moto e um de... BB, bom, eu ganhei uma caixa, certo? Dá um game, que presença, cara, era um evento que teve, eu abri, eu ganhei troca rápida, sete dias, carambit, IRB, cadê IRB, esquece, isso, nove dias, ah, eu ganhei Barret de novo, pela sorte, a mesma que eu fiz uns vídeos com ela, live também, se eu não me engano, Não, acho que live não, enfim, é isso, isso que eu ganhei recentemente, eu vou tá fazendo vídeo, tem 120 também, tipo, eu vou jogar um pouco apelão, entendeu? Só pros caras ficarem bravos, vou ativar uma árabe, ou uma fang, cadê, aqui ó, uma fang, sei lá, enfim, e aproveitando agora, eu vou fazer os tisos que eu uso pra tal arma, trazer um pouco de dica, mano, sei que muitas pessoas sabem, mas algumas não sabem, que até eu já fiz no começo de uma live, que o cara pediu, eu fiz na hora, mas mano, vamos lá, Ah, eu jogo de P90, beleza, os tisos que eu uso, último de rifle, último de sniper, certo? Eu tô usando esse aqui, mano, esse aqui é muito bom, pra P90 e Aldi, é, pra DM, tá ligado? Se eu for jogar destru, se você buga granada ou não, se eu usei esse aqui, né? Se eu não usar granada, deixa eu usar esse aqui, ó, nada destruiu mesmo, foda-se, que é bom também, eu já joguei com o último de pistola, mano, de P90 também, fica legal também, fica legal de AUG também, fica legal de AUG, eu já joguei com esse aqui, ó, de faca também, já dei umas balinhas, umas balinhas legal, certo? Já joguei com o de 12 também, só que o de 12, não recomendo usar o último, eu uso o primeiro, vai de você, vai da arma que você tá jogando, entendeu? Ah, vai agradecer Pindade, mano, eu acho horrível a arma sem recuo, mano, coloca um pouco de taxa de disparo, ó, coloca uma sub, né, um título de sub aqui, ó, Ela mexeu um pouco, tá ligado? Mano, vai de você, o título que você usa a arma que você usa, mano, eu já usei o primeiro de... Caralho, o primeiro de rifle, mano, pá de AUG, mano, se eu não me engano, acho que foi esse de sub também, ou o de sniper também fica bom, Mano, fica com muito dano, velho, por quê? Quanto mais precisão, redução de dano, certo? Quanto menos precisão, menos precisão, só que sem dano Por que eu uso o primeiro, ó, efeito, AUMENTO DE PRECISÃO, se tem mais precisão e nenhum contra-efeito, ó, se não tem nada, vai desse aqui, ó, tem 2 de precisão e 2 de redução de distância, dano em distância, certo? Isso aqui, ó, esse é um dos melhores, por quê? Você tem mais 2 de precisão e level 1 de redução de distância, ou seja, você tem mais precisão e menos dano Esse aqui é a mesma coisa, 3-3, esse também eu acho que é um dos melhores, se você quiser dar rajada, ah, só joga de decepidade, mano, isso aqui é perfeito Tem 3 de precisão e 2 de redução, certo? Então você tem mais precisão e menos redução de dano, certo? O de faca, é, AUMENTO DE VELOCIDADE, eu já joguei também, recomendo, vai de você testar e ver qual que você se adapta, certo? Como eu jogo isso aqui, ó, esse aqui é o melhor, mano, já era, mano, P98, beleza? Então é isso aí, mano, foi só um vídeo pra falar o que eu vou postar e atualizar a minha conta Ah, também ganhei personagem, nem lembro como, mas ganhei 11 dias, show Scarlet Beleza, é isso aí, mano Acho que eu tenho mais nada Tive essa água aqui E é isso aí, mano Valeu, fui